Pra você que sonha em fazer o seu tratamento odontológico em uma faculdade, nota máxima no MEC, supervisionado por um corpo docente altamente qualificado, faculdade CTA é o lugar certo, né doutor? Exato, aqui nas clínicas e ambulatórios da faculdade CTA, você vai ter a oportunidade de realizar o seu tratamento odontológico. Tudo é feito aqui, as radiografias, tomografias, o laboratório de prótese, rastreagens, tanto para tratamentos clínicos, cirúrgicos, implantes, próteses, clareamentos. Exatamente, mas você também pode fazer estética facial e corporal. Como a gente tem as graduações e pós-graduações de odontologia, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, estética, a gente tem os ambulatórios onde você pode fazer toxina, preenchedor, fio de sustentação, a parte cirúrgica facial e também corporal, microagulhamento, PEM, interdermoterapia, estética íntima e glúteos. É só acessar o site, aproveita, vem se diferenciar. Vem pro CTA. É isso, faculdade CTA.